Perdi a chave de casa, mas me perdoe meu pai As consequências são tristes quando essa vida te trai Fui dar um rolê e meio a frio pra sentir a brisa do caos Mas vi que não é refrescante como a bala de house Por entre os bares e lares, contemplei bons e maus Meros detalhes em frases que tiram gosto do sal Vários lugares, em pouco tempo, vivi momentos solitários Ou acompanhado por pensamento, tô sem a chave Sei que já é tarde, mas por favor abre pai Não tenho pra onde ir, e nem pra onde fugir De que vale ouro, prato e craz, nesse tô nesse vale Cercado por atitudes e decisões ruins, enfim É isso que eu tinha pra falar, me arrependi E agora tô disposto a voltar, te agradeço por me ouvir E se me deixar entrar, vou guardar melhor minha chance E não vou despedir Antes é certo do fim, eu tive que fazer assim Prova pra mim, que andar sozinho não dá Estrada de espinhos dá, por todo lugar Guardo o que tá na tua mão, se cair é ruim de achar A chave tava lá, tava lá, tava lá, tava lá A chave tava lá, tava lá, tava lá, tava lá Era só eu entrar Eu não achei a chave, caiu nos tropeços Distante da porta, eu me perdi Fiz vários atalhos e paguei o preço Mas Cristo disse, filho, olha pra mim Confusão estava, ouvindo conselhos As boas intenções, me davam pretextos Nem sequer notava o valor do meu apreço Sem itinerar a procura de um endereço Andei por lugares que não queria pisar Hoje observo as marcas feitas pelas propostas Cada detalhe da lembrança Vem pra assolar, vacinado com nada Onde tudo é ilusão de ótica Eu quero retornar pra onde é o zoom A porta sempre esteve aberta Só você não percebeu Vou retomar o caminho na busca de te encontrar Então só me escuta por que eu sou seu Deus Andei todo o fim, eu tive que fazer assim Prova pra mim, que andar sozinho não dá Estrada de espinhos tá por todo lugar Guardo o que tá na tua mão Se cair é ruim de achar A chave tava lá Tava lá Tava lá Tava lá A chave tava lá Tava lá Tava lá Tava lá Era só eu entrar